Música Criado em 1º de junho de 1981, o TRT da 11ª região, que abrange os estados do Amazonas e Roraima, foi instalado efetivamente em 15 de dezembro de 81. Nesta quarta-feira, ele completa 40 anos de uma trajetória importante na Justiça do Trabalho. O desembargador Antônio Carlos Marinho foi um dos fundadores do tribunal. Ele fala sobre a importância desta data para os trabalhadores da região. A formatação da legislação naturalmente conduziu à criação da Justiça do Trabalho, que requeria para a aplicação de uma lei especial, requeria também uma justiça especial, com juízes especiais também para aplicar, isto é, juízes que tivessem a consciência do direito social a ser aplicado. Então, por isso, realmente nós nos regozijamos com essa data, e sabemos que estamos administrando a Justiça do Trabalho na nossa região e esperando que ela continue sempre administrada em prol justamente dos trabalhadores dessa região. No evento de comemoração aos 40 anos do tribunal, foram homenageadas pessoas que contribuíram e contribuem até hoje com a história do órgão, especialmente aquelas que se foram na pandemia da Covid-19. Essa questão da pandemia hoje nos deixou realmente tristes, porque nós temos que ver aqueles que colaboraram por muitos anos com a nossa, mas a homenagem também vai para eles, vai para todos os trabalhadores, porque a Justiça do Trabalho também está aberta para os trabalhadores. Então, a todos hoje nós queremos homenagear, e os nossos servidores, em especial também todos eles que estão colaborando para que esse evento seja um grande evento e fique nas nossas memórias, em todos os sentidos. Érico Oliveira para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Sistema de Comunicação Encontro das Águas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.